E no Yasha? Será que eu posso te perguntar uma coisinha, Gomi? Fala! Você acha que uma mulher pode perder a confiança em um homem só porque ele passa a mão nela? Meninas, primeiro me deixem explicar porque eu estou com esses yokais É por causa dos fragmentos da joia de quatro almas Os yokais estão atrás delas, pois querem poder Que monge sem vergonha! Você vendeu a sua alma pra esses yokais! Gomi! Deu jeito na outra Gomi! Eu já te avisei, não chame aquela coisa de Gomi! Elas só estão inconscientes Não estão mortas E pelo estado dos corpos Eu diria que não estão nem machucados Tenho que anular a barreira Por acaso, você gostaria de ser a mãe do meu filho? E você? Você gostaria de ser a mãe do meu filho? Ah, você troca assim de mãe tão rápido? Perdão!